Eu sou América, eu sou americano de fato E ninguém vai me segurar no carnaval do tricampeonato América, América, essa corduga que encendeia o coração América, América, é campeão, tricampeão do castelão Em futebol e alegria, eu sou mais eu do que você Dentro do campo e no salão, tricampeão, tricampeão Vou lhe ensinar o ABC Eu sou América, eu sou americano de fato E ninguém vai me segurar no carnaval do tricampeonato América, América, essa corduga que encendeia o coração América, América, é campeão, tricampeão do castelão Em futebol e alegria, eu sou mais eu do que você Dentro do campo e no salão, tricampeão, tricampeão Vou lhe ensinar o ABC O ABC O ABC O ABC O ABC